Oi pessoal, eu sou a Dona e essa é a Lilica. Quer participar da nossa turma? É só se inscrever no canal. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura, Luto e Felica! As Aventuras de Lilica, a Koala. Quero outro sonho. Ai, não precisa ficar com medo, Lilipet. É só um sonho, da plantação de sonhos. Mas, peraí, Dona, seu sonho não é laranja? Sim, é verdade. Era o meu sonho de ser princesa. Ai, mas faz tanto tempo e agora eu não quero mais. Ai, 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 o que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana. Joana, Joana, rápido! Eu tenho uma pergunta muito séria. Ajuda a gente. Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa e hoje o meu sonho vai se realizar. Oh, isso é maravilhoso. Não, não é não. A dona não quer ser mais princesa. É, eu queria isso, mas eu não quero mais. Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem. E o meu sonho é laranja. Dá pra mudar, Joana. Venham comigo. Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo, Ripelica, pra ajudar a gente. É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Essa libélula voa lindamente, não é dona? Descubra seu novo sonho, ouvindo seu coração. E molde o sonho antigo, antes que estoure o balão. Bum! Qual é a voz do meu coração? E o que ele quer me dizer? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir, certo? Oh, Zepp! Ripelica, Zepp! Pra plantação de sonhos, rápido! Vamos descobrir como mudar o seu sonho, antes do antigo se realizar. Como posso ouvir o meu coração? O Guido vai saber. Por favor, Guido, como a gente faz pra encontrar um sonho que vai se realizar hoje? Pode procurar... Um a um! Procurar um a um! Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona. Vamos! Quero fazer um orquestra com cachorros. Quero um café com super poderes. Ah, achei! A Guido, achei! Olá! Não, seu Guido, não pode ser! O meu sonho mudou! E agora? Ah! A Guido tá dizendo que o sonho é dela! Ela é a princesa! Lili Pet, onde você tava? O que é isso? Você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa. É ele! Um, dois, três e... Deu tempo! Agora, se concentra, dona. O que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica. Eu amaria poder voar, ter asas, descobrir os céus, andar nas nuvens. Ai, sabe! Olha o mundo lá do alto! Eu quero ser aviadora! Calma, calma! Eu te pego! Opa! E agora? Estamos subindo! E bem alto! Ai, 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 dona! Se seu sonho novo se realizar e o balão estourar, a gente vai cair daqui de cima! Nessa altura? É! Aaaaaaah! Uau! Ai, 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 ai! Estamos subindo! Seu sonho, dona! Seu sonho se realizou! Uhul! É aí, vamos nós! Passarinho tem a vida boa Tem asas boas Vai pelo céu Passa nas nuvens Pousa devagar Eu não sabia Agora eu sei O coração pode falar Se tá normal Ele fala Mas quando ele está perto De uma coisa Que a gente gosta muito Que a gente quer muito O coração só fala assim Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Tum, 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 tum Uhul! 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 Ei! Você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Vem, vem brincar Vem, vem brincar Irica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Irica, Ica! Ica! Ica, Ica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Tum, tum e Tum e Tum e Tum e Tum e Tum Quem é esse ovo? Cuidado! Irica, Irica Tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa Uau! Que lindo! É um ovo! Ele tá aqui sozinho Ele deve tá com saudade de casa De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana Joana, 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 achamos um ovo! Oh, ho, 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 ho Calma, Lilica Calma, ho, ho, ho Deixa-me ver Hooku-ho, ho, ho, ho Interessante Hoh, ho, ho Ele é lindo e muito diferente, né, Joana נים ah! Hoh, hoh hoh, hihi Sim...E mesmo Precisam achar a amiga dele, Joana Sim! E rápido! Porque ele não pode nascer aqui Hoh, ha, ho Vamos villar se a mala do mundo knee Food Irica pode nos ajudar? Hoh? Hoh ah Vamos! É hora! É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Deixa-me ver Aqui! Um segredo vai se revelar Diferente e único pra ver e escutar E o que perdido está Vai reencontrar o seu lugar Pronto, agora ele está protegido Podemos ir Então vamos logo! Obrigada, Joana Oh, Zepe! Acho que ele não ouviu Tenta de novo, Lilica Zepe! Ripilica, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos ir rápido É, vamos! Obrigada, Zepe Ué, ele já foi Vamos lá, precisamos encontrar a família desse ovo Peraí, ele precisa respirar um pouquinho Agora podemos ir Uau, será que são esses? Mas eles são enormes e tem cores diferentes, não é não? Olha, tem ovos aqui também, dona Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu E agora? Lilica, olha isso! Acho que ele tá querendo nascer Acho que ele tá com coceira Acho que ele tá com coceira Tom, você ouviu? É o Zepe! Você viu? É isso! O ovo é da família do Zepe Zepe, por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos Achamos o ovo da sua família Viva! Ah, vem o fujão, bota aqui Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família Espera, dona Quero ver o filhotinho do Zepe nascer Ô Zepe, vai demorar pra ele nascer? Não tem problema, a gente espera E agora tá na hora? E agora? Ai, essa é minha amiga Lilica Nós achamos um ovo De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo Vamos procurar Pela mata andando Ouvimos um pássaro cantar Era o malvãozinho do Pará Vamos lá olhar o ninho dele Uh, desilusão O ovo era muito diferente Pela mata andando Vimos muitos ninhos Uns bem pequenininhos Como o ninho da aranha Ai, ai, ai O Zepe lá de longe cantou Uh, uh, uh E o milho chacoalhou Uh, uh, uu Chacoalhou Uh, uu Chacoalhou Ficar junto com a família É tudo o que o filhote quer, quer, quer Ficar junto com a família É tudo o que o filhote quer, quer, quer Vem, vem brincar e liga Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e liga, liga Liga, liga, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala Os Ventos do Sul Que desenho lindo, dona! Eu amo seus desenhos Ai, eu amo o mundo Ripelica O que foi, Lilipete? Um desenho Pega, pega! Ai, quase Vem, Lilipete, eu te pego Ufa! Nossa, que ventania! Essa não é qualquer ventania Esses ventos são os Ventos do Sul Ventos do Sul? Sim, ventos que vêm do Sul Eles trazem uma novidade mágica para o mundo Ripelica Novidade? Mágica? Mas, Joana, os Ventos do Sul levaram meu desenho A gente tentou pegar o desenho Mas esses Ventos do Sul foram muito, muito mais rápidos que a gente Ai meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou Calma, meninas Vamos ver se a mala pode nos ajudar É hora É hora É hora Malinha Abre agora Oxi! Acho que é isso Uau Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona A gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro Um caminho de beleza, ponto e linha Um sopro de coragem, ponto e linha A porta de um amigo que alegria O que a gente cria junto brilha e nasce novidade Adorei, Joana! Canta mais! Ai, que coisa difícil, Joana Vocês vão conseguir Procurem pela Guia da Pintora até antes do anoitecer E aproveitem agora Os Ventos do Sul estão calminhos, calminhos Oh, Zeppi! Ripelica, Zeppi! Para a Vila dos Guidos, Zeppi! A Vila dos Guidos, Zeppi! O que é a Dona? Obrigada, Zeppi! Vem, Lilica Vamos achar a Guia da Pintora rápido Antes que anoiteça Lilica, olha só! Vamos, dona, vamos! Os Ventos do Sul estão chamando a gente E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Será que é aqui? Lilica, olha, olha! Olha que florzinha linda! Parece uma bolinha! Bolinha, pontinho... Como a Joana cantou! É por aqui! Por aqui! Ai, obrigada, Guido! Mas a gente não pode ficar, estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achei! Para a amiga! E esse? Uau! Meu desenho! Quantas pessoas chamando! Precisamos ir, Lilica! Muito obrigada, Guido! É pra lá! Vamos, Lilica! Dona! Dona! Olha! É aqui da pintura! Chegaram bem na hora! Pode mesmo? Hum... É sua vez, dona! A Joana disse, o que a gente cria junto é o que brilha e nasce! Eu quero pintar com vocês... O mundo repelica! Ventos do sul são fortes, levantam tudo, até o lápis de cor solta a faísca! Cores vão levando a gente! Cores vão levando a gente! Ponta linha, ponta linha, um, dois, três! Um pincel em cada mão! Um, dois, três! Cada um com sua invenção! Tão, um, dois, três! Energia de vulgar! Energia de vulgar! Juntos pintamos um mundo diferente! Juntos pintamos um mundo diferente! Ventos do sul! Ventos do sul! Ventos do sul! Ventos do sul! Sempre! Vem, vem brincar! Irica! Vem! Vem brincar comigo! Vamos transformar! Um, dois, três! E... Irica! 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 Pula, estica! Vamos até lá! No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e Felica! As Aventuras de Lilica, a Koala Meu Amigo Sumiu Aqui! Vem! Ué! Cadê? Uhu! Lilipet! Uhu! Não sei não, Lilica! Isso não tá dando certo! Ufa! Que alívio! Eu não ia mesmo conseguir asubiar de novo! Vamos pedir ajuda pra Joana! Ah! Ah! Olá, meninas! Que cara é essa? Perderam alguma coisa? O Lilipet! E o fôlego? Ai! Eu não sei o que aconteceu! A gente chama, chama, mas ele não responde! Hum! Que estranho! Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se perdeu? Será que... Vamos ver se a mala tem algo pra nos dizer! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Oh, Joana! O Lilipet tá aí dentro? A mala guarda objetos e seres mágicos, Lilica! Não cachorros fofos como nosso querido amigo! Uhum! Ahu! Aqui está, meninas! Mas o que a gente vai fazer com uma escadica desse tamanho? Dá pra achar o Lilipet com isso? Lá no alto tem o fruto dos frutos É necessário ir até lá! Sobra e sobra e sobra e sobra e sobra o Lá lá! Sobra e sobra e sobra e sobra até lá! Ai, uau! Quanta coisa! Esse sumiço tá deixando a gente maluca! Precisamos ir, Lilica! Obrigada, Joana! Boa sorte, queridos! Oh, Zepp! Ripilica, Zepp! Precisamos achar o nosso amigo, Zepp! Vamos! Tô com saudade do Lilipet, Lilica! Será que ele tá bravo com a gente? Ou será que ele foi embora? Embora pra onde? Calma, dona! A gente vai descobrir! Lilipet! Responde! Onde tá você? Aparece, Lilipet! É! Eu tô ficando cansada! Acho que ele esqueceu da gente! Não, dona! Espera! Talvez o lado certo seja o outro! Não aqui! Vamos procurar em outro lugar! Oi, Guida! Tudo bem? Dona! Lilica! Estamos atrás do Lilipet! Ele sumiu de repente! Ele gosta de amoras! Puxa! Não tá dando certo! Eu tô com uma saudade que dói aqui, ó! Ai, não desanima, dona! Nós vamos achar o nosso queridinho! Uhum! Obrigada, Guida! Mas a gente tem que achar o Lilipet! Vamos pensar, dona! O que o Lilipet gosta de fazer? Onde ele gosta de ir? Ele gosta de cavar perto das árvores! Sim! Subindo os galhos mais baixos! Sim! E às vezes ele tenta pular pros galhos mais altos! Você ouviu, dona? Ouviu? Sim! Lilica! Espera! Mas de onde isso veio? Late de novo, Lilipet! É ele! É ele! É! Aqui, Lilipet! Vem! É! Pula pra aquele galho, depois pra aquele e depois... E agora? A gente vai ter que subir? Não dá! Essa árvore é muito alta! Se pelo menos a gente tivesse uma... Opa! É verdade! A escada! É! Mas como é que a gente vai chegar lá em cima com essa coisa tão pequenininha? De degrau por degrau, no alto chegará! Sopre com vontade e sopre bem fortão! Já sei! É pra soprar! É! É isso! Assopra! Espera, Lilipet! Já vamos te pegar! Tem gosto de Amora! Não! Não! Não faz isso! A gente pensou que você tinha ido embora! A gente agora mora também, Amore! Pode chamar que a gente vem sempre com você! Todo dia a gente se via Era lambida na cara e carinho na barriga Mas um dia você sumiu Ah! Todo dia a gente brincava Entre os vales, na floresta, dentro de casa Mas um dia você sumiu Procurei em todo lugar Quando te achei o tempo parou E o coração começou a cantar Tô 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 Ica, vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Ica, Ica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura, fruto e feliz As Aventuras de Lili e Cacoala Quando Falta Alguma Coisa Uau! Este castelo está perfeitamente perfeito, dona! De novo não, Lilipete! É isso, Joana, o Lilipete não deixa a gente brincar Ele só trabalha Joana! Oi, desculpem, meninas Então vocês querem brincar e não conseguem, né? Vamos ver se a mala pode ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Muito legal! Uma caixa de papelão! Mas o que será que tem dentro? Para descobrir o que está errado Basta olhar um pouco para o lado Você vai se surpreender E nunca mais vai esquecer Obrigada, Joana! Agora nós vamos brincar sossegada sem ninguém para atrapalhar Boa sorte, meninos! Oh, Zeb! Ripilica, Zeb! Vamos achar o lugar mais calmo para poder brincar sem parar, Zeb! Opa! Eu adoro esse silêncio e o vento quentinho do verão Obrigada, Zeb! Agora nós temos um problema bem grandão para resolver Do que é que a gente vai brincar mesmo? Não sei, cara dona Veja bem Esse problema é muito problemático e... Já sei, já sei! Dona, vamos fazer um teatrinho? E você vai ser a nossa estrela! Que... Não para Nunca Você também está achando que isso está triste demais para parecer uma brincadeira? É, acho que está faltando alguma coisa A gente não conseguia mais brincar por causa do Lilipete Daí a Joana abriu a mal e achou essa caixa para a gente E a gente não sabe mais o que fazer com ela Papelão, fazer, brincar, fogão Fogão? Não, seu Guido Inventora, a gente já brincou de comidinha ontem É, não dá para ser alguma coisa assim com mais velocidade, tipo um avião Ah, um avião de papelão para a gente empinar como pipa Você consegue fazer para a gente? Eu vou adorar fazer o nosso avião voar com esse vento quentinho Só que não tem mais vento quentinho Cuidado, Lilica, ele vai estragar Aposto que se eu for mais rápido, ela sobe Como é que a gente vai brincar assim? Você tem razão, Lilica, está faltando alguma coisa Está faltando gente para brincar, isso sim Podia ter vindo alguém dentro da caixa, né? E se a gente construísse um robô com essa caixa? Esse robô não fala, não anda, não sabe brincar Eu sou um robô, mas posso fazer tudo o que você quiser O que você quer que eu fale Mudo, mudo, mudo Não, Guidinhos, vem cá, era só um faz de conta É, ela estava fingindo ser um robô Vocês não querem brincar com a gente? Ai, ai, ainda está faltando alguma coisa que eu não sei o que é Será que a Joana não se enganou com essa caixa? Mas a Joana nunca se engana Ela falou que, para descobrir o que está errado, basta olhar para o lado Lilipete, como você chegou até aqui? É, Lilipete, quem te disse que podia vir? A gente está tentando brincar sem você Mais rápido, mais rápido! Esse é o melhor e mais rápido da brincadeira de todos os tempos Ai, era o Lilipete que estava faltando, dona Era ele É, Lilipete, quem te disse que podia vir? Ah, ah, que foda você faz Essa brincadeira é boa, é demais Ah, ah, que foda você faz Você hoje de ficar em paz Leva o papelão, põe na grama e sente em cima Segura com a mão, olha pra frente e sente o clima Olha começar, escorrer e divertir Um, dois, três e chaco É bom brincar contigo Ah, 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 que foda você faz Essa brincadeira é boa, é demais Ah, ah, que foda você faz Com você a gente fica em paz Puxa o treno, acha que a gente está voando? Olha as estrelas lá no céu iluminando Essa brincadeira é a melhor que a gente fez Quando acabar quero fazer outra vez Ah, ah, que foda você faz Essa brincadeira é boa, é demais Ah, 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 que foda você faz Com você a gente fica em paz Ah, 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 que foda você faz Essa brincadeira é boa, é demais Ah, 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 que foda você faz Ei, você já conhece o Caderno de Aventuras? É nele que eu e a Dona escrevemos nossas histórias E são muuuitas! É tanta emoção que só você assistindo pra entender Vamos ver juntos?